Estou aqui com o Legarim, esse cara aqui que é um camarada que entende aqui dos peixes, peixe do Pantanal. Legarim já revelou pra mim aqui que esses peixes dele vêm de avião, não é não? Vem de viagem aérea. Vem de viagem aérea. A companhia normalmente traz a companhia Azul, que eu já tenho contato com ele. E aí eles embarcam isso lá com nota fiscal, tudo bonitinho, você traz e lá você tem um laboratório que você falou. Tem um laboratório onde eu faço assimilação do peixe e a incineração do tambaqui e a reversão da tilata. Eu queria mostrar aqui pro pessoal aqui, no caso, aqui o pintado que eu achei muito interessante esse tamanho que tem esse pintado aqui. Olha o tamanho que tá o pintado, ó. O pintado dele, ó. Tudo já tá no tamanho maravilhoso esse pintado aqui, ó. Rapaz, caramba! A bolsinha! Olha lá, ó. Olha o tamanho que tá se pintado, ó. Já tá no tamanho ideal já. O pintado é um nome popular, o nome científico é surubim. Pois é, esse aqui é o surubim, que inclusive a primeira vez que eu comi surubim foi do rio São Francisco. Pois é. Entendeu? Foi a primeira vez que eu comi surubim. Aí, no caso, esse aqui é o que? O lambari, não? Não, esse é o matrinchã. Ah, esse aqui é o matrinchã. É. Aqui, esse aqui é o matrinchã. Elas tão bonitas, essas matrinchã. Matrinchã, ela é interessante que ela é um peixe super ágil e eu observei nelas que eu comprei na sua mão uma vez. E briga muito no azol também. É, é. Por isso que eu acho que os moleques levaram meus matrinchã todinho, porque eu acho que... E a carne, é saborosíssima, a carne branca. Eu acho que hoje eu não tenho mais nenhum. Esse aqui também é matrinchã? Também é matrinchã. Esse aqui também é um lote de matrinchã. Cada lote desse aqui tem quantos? Tem 500 peixes. Cada lote aqui vem com 500 peixes. Esse é o tambaquinho. Esse lote aí é um lote de tambaquinho. Deixa eu ver como é que tem esse tambaquinho aqui. É porque eles são super ágil. Mas é interessante. O mais que eu quero nesse momento agora é falar da questão do laboratório. Olha aí, olha que interessante. Se juntaram todos aqui. Tem um, peraí, tem uma coloração meia vermelha nas... Tem, tem a nadadeira vermelha. Na nadadeira deles. E que interessante. E aí, esses aqui, no caso, tem 500 tambaqui? 500 tambaqui. E como é que você conta isso? Se conta a unidade, um por um. Quando é muito, tem uma medida que cabe sem peixe. Eu encho só a medida e vou botando. E vai botar. Até porque o peixe morre com a caloria da mão. Sim, porque eles são muito sensíveis. É. Então isso aqui, tudo aqui... É matrinchã. Isso aqui é matrinchã. Quer dizer, então há um interesse aqui do criador aqui em adquirir mais a matrinchã em virtude da rapidez que ela desenvolve. É muito rápido, mais do que... E do sabor que ela é. E do sabor. E quer dizer, para comercialização, então, deve ser muito... Um ano ele atinge um quilo e meio a dois quilos. Uma trinchã. Dependendo do tamanho do lago, né? Dependendo do tamanho do lago. A oxigenação, a decantação da água e a temperatura que é imprescindível. E a ração de 45% de proteína. Sim, eu queria que você falasse que você falou que você está produzindo a ração. Sim. Eu estou produzindo uma ração de 45% de proteína. Sim. Ração que iguala a ração da guarida. Não é só fazendo propaganda da guarida. Sim, mas é uma ração de qualidade que você vem produzindo. E o peixe é preciso... Já que não tem um lago muito grande, porque tem rotífero... Essa tua ração era em pó granulada? Como é que ela é? Eu tenho ela em pó. A em pó é de 50%. A granulada é 45%. Então você produz em pó e granulada. Produz em pó e granulada. Sim. Se compara mais ou menos com a ração da guarida. Aí você falou pra mim que você está com a intenção de investir num laboratório aqui na nossa região. Lá em Caxias. Com o pessoal da prefeitura aí, o Júnior, que me dá muita assistência no meu município, no meu sítio, né? Te dá assistência. E a gente está com uma ideia aí. Segundo ele... O laboratório. E você falou sobre a questão da inseminação que você tem os conhecimentos. Sim. A inseminação do tabaqui e a reversão da tilápia. Porque toda tilápia que põe no lago, ela precisa ser revestida. Sim. Revestida, quer dizer, só é o macho pra engorda. Pra engorda. Porque senão ela reproduz muito, exagerado. Vai povoar muito lago. Muito lago. E acaba... E acaba não crescendo. Acaba não crescendo. E vai ser muito desprendioso para as pessoas que querem engordar um peixe de qualidade, pra não gastar tanta ração. Sim. Agora, pro criador de aquário, se eles se armarem e botarem esses peixinhos no aquário... Não é aconselhável. Nem é aconselhável. Porque é um peixe que desenvolve... É. Peixe pra lago, tem que escavar, né? E esse peixe... Ele desenvolve mais e tem que escavar. Entendeu? Esse peixe, pra ele desenvolver, tem que estar no lago, pelo menos na dimensão desse aí. Nessa dimensão... Nessa dimensão desse lago que nós temos aqui. Esse peixe, você acha que ele pode atingir o tamanho ideal? O tamanho de mais ou menos um ano. Sim. Ele atinge um quilo e meio, dois quilos. Uma trinchão. Ele pode atingir um quilo e meio, dois quilos. Mesmo nesse lago aqui. Nesse lago. Esse lago aqui, no caso, pode ser ideal. Pode, porque tem... Agora, sendo que o criador aqui, nesse caso, ele pode ter problema com a questão do predador? No caso da natureza? O predador pode ser. Pode ser. O predador aéreo, que é a garça, na identifica e tal, né? E o predador de fundo, que chama-se o Mussum, a traíra... Mussum, traíra, que pode ter... Que tem aí, porque a própria garça traz a ova da traíra no pé. Né? Se quiser imitar isso aí, existem os tanques redes, né? Pra botar em qualquer tipo de lago. Sim. Tem predador pra engordar um peixe sem problema. Pro peixe desenvolver. É... Eu tava vendo na pesquisa que esses tanques rede, eles vêm com tamanho, tava vendo, de 5 por 2 e tal, tamanho pequeno. Mas mesmo num tanque desse, a gente consegue desenvolver esse peixinho até ele ficar num tamanho maior. Tanque de 1 metro e meio por 1 metro e meio, 3 metros de mais ou menos de dimensão, consegue se botar até 2 mil peixes ali. Pro peixe pegar um tamanho pra o peixe se proteger mais do predador. Se bem que a garça é gulosa, ela pode pegar um peixe com tamanho maior. Pode sim. Mas aqui nós não temos muito esse problema de garça não, viu? Não... Nosso problema aqui é o bentivi e o... E também o bentivi pega muito peixe colorido. Ah, é? Ah, ele tem essa coisa. É, é. Ele gosta mais do peixe colorido. Dá mais visão. Aham. Dá mais visão pra ele. Peixe que é mais diferente na água assim já não... Sim. E a... E no caso o Martim Pescador? O Martim Pescador já tem uma visão de peixe maior. Ah, ele gosta de peixe maior. É. Tem que ver também a cobertura do lago, né? Que vai ser, né? Sim, que é ideal que o lago tenha uma proteção por cima, aérea, pra evitar esse predador aéreo. Sim. Aham. Pô, Legarinho, você é um cara que... Eu quero aprender mais ainda contigo aí nessa questão do peixe. E eu vou fazer contigo, pro pessoal aqui, nós vamos fazer uma matéria num lugar bonito da onde você tá levando esses peixes, da onde nós já temos esses peixes de tamanho maior, que nós vamos mostrar esses peixes de tamanho maior. Sim. Pedir o pessoal pra acompanhar, que a gente vai tá fazendo isso, vamos tá mostrando isso. É um prazer, Legarinho. Obrigado. Pampararão. Tamo junto. Pampam.